Bom, oi pessoal! Para mim é uma grande alegria poder fazer parte de um momento como esse. A Fenearte vive no meu coração, já tive momentos maravilhosos dentro dela, então em primeiro lugar eu quero agradecer esse convite que muito me honra. Eu sou Nina Sargasso, eu estou falando de São Paulo, mas eu sou do Rio, não tenho sotaque de paulista, eu sou do Rio, já morei por essa terra maravilhosa do Arquíris do Recife e eu sou colecionadora. Do que eu coleciono? Eu coleciono os trabalhos, a história, o ensino dos trabalhos manuais de agulhas ditos femininos. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar das rendas, de duas rendas brasileiras, que muito incide em Pernambuco, que é a renda renascença e a renda de viúdos. Como preservá-las e um pouquinho da sua história. É sobre isso que a gente vai falar. Basicamente, vocês vão ver, é uma apresentação de fotos à moda antiga com alguém falando. Tipo, quando a gente era criança, ia na casa de alguém que mostrava uns slides da viagem que tinha feito. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma viagem em slides, dar um pouco da história da renda de birros e da renda renascença. E como, o que a gente pode fazer para que esse saber continue, para que a gente não o perca.